Olá gente, então, vamos lá. Chegou a hora da gente dar o primeiro passo para a construção da catedral. Quem não viu o vídeo anterior, eu vou deixar um link aí na descrição que vai mostrar mais ou menos o projeto no qual eu estou me baseando para a construção dessa catedral. Eu não vou criá-la de cabeça. Eu peguei algumas fotos na internet que eu vou tentar copiar e o resto eu vou engembrar para ver como é que vai ficar. Eu fiz a marcação aqui. Vocês podem ver que aqui atrás eu já deixei alguns fornos prontos, alguns baús. Eu já botei bastante pedra lisa para não ter problema de faltar estoque. Eu deixei aqui uma marcação de mais ou menos onde eu vou fazer a entrada. Então, eu estava pensando como é que eu vou fazer isso. Eu vou fazer, eu vou ter que levantar além desse terreno todo, já que eu já aterrei. Eu vou fazer ele de tijolo de pedra embaixo para dar um acabamento legal. Vai ser mais trabalhoso, vai precisar de mais material, mas por enquanto pedra, pelo visto, aqui não nos falta. Vale lembrar que também estou aceitando doações de pedra. Para quem for minerar lá, lembra de deixar o pedregulho marcado. Guarda, me avisa, me pede para dar um TP que eu vou lá, recolho esse pedregulho todo e aço aqui para fazer pedra lisa. Agradecer mais uma vez a Leite que tem colaborado bastante com esse estoque aqui. Acho que ela me deu já uns dois ou três baús de pedra. Isso é muito bem-vindo, ainda mais para eu que vou precisar de bastante coisa. Vamos fazer aqui então a primeira parte para a gente construir o tijolo de pedra. O tijolo de pedra são quatro pedras lisas, a gente faz o tijolo de pedra. Deixa eu pegar mais... vamos pegar lá do fundo para não bagunçar isso aqui. Vamos pegar mais um pack aqui e eu vou fazer... putz, vai anoitecer, vai começar a encher de bicho isso aqui. Eu tenho que depois dar uma iluminada para não ter problema de... de mob. Ah não, tem bastante, tem 64, não precisava tanto. Mas eu vou precisar igual... é bom, nunca vai faltar isso aqui. Eu tenho que iluminar depois para não encher de mob, que sempre quando eu encher aqui está cheio de bicho. Essa marcação vai ser mais ou menos onde vai ser o centro para eu poder fazer a marcação da porta. Deixa eu tirar isso aqui daqui do meu inventário. Vamos botar... Algumas... Alguns tijolos de pedra, eu vou botar um pouquinho mais para trás. Vou marcar aqui. Então, deixa eu ver mais ou menos. Aqui vai ser o central. A primeira porta vai ter três, o pilar, o segundo, o terceiro, o quarto, o cinco. Mais ou menos isso. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E o central dez. Então, vai mais um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Essa aqui vai ser a parte chata, porque vai ser a parte que eu vou... Eu queria fazer, eu não vou mostrar toda a construção da igreja, pelo menos o início, tá? Só para vocês verem mais ou menos. Como eu falei, tem algumas coisas que eu estou pegando por foto. Mas eu olhei a foto, muita coisa eu vou fazer mesmo de cabeça. Não vai ser tão... Tão copy assim. Claro que eu tenho que me basear em alguma coisa. Mas é um desafio. Como eu falei, vai ser um vídeo grande. Eu devo fazer isso aqui, no mínimo, seis ou sete meses. Eu gosto de construir de noite, de madrugada, que é o horário que eu tenho para ficar aqui jogando. Essa hora deve ter pouca gente conectada. Temos mais três players jogando. Um moderador, Gil, depois o Duque e a Leite. Vamos fazer isso aqui rapidinho. Depois, qualquer coisa, eu corto essa parte. Deixo aqui só para fazer a marcação. Bom, fiz aqui a base. Aqui que nós vamos fazer a nossa entrada. Então, vamos lá. Eu vou precisar de madeira clara. De madeira escura. E depois eu vou fazer uns enfeites. Vamos fazer aqui. Eu vou botar uma aqui. Vamos contar três. Eu vou botar mais uma. Vamos contar três. Eu vou botar mais uma. Essa aqui vai ser a nossa entrada. Eu vou botar mais um pilar. Aqui. E aqui. Então, vamos fazer isso aqui. De início. Eu acho que com cinco de altura. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis para a gente fechar. Bendito comando fly. Isso aqui vai me ajudar bastante para construir, principalmente, a parte alta dela. Essa aqui vai ser a parte da entrada. Vamos agora completar com madeira clara. E aí eu vou dar um acabamento aqui do lado com botões. Apesar do botão aqui ser para estética. Mas acho que vai dar um arzinho diferente. E aqui. Eu vou fazer isso aqui. Só para parecer que é uma madeira entalhada. Vamos tirar isso aqui. Que eu botei no lugar errado. Só para manter o padrão. Pronto. Está aqui. O passo inicial. Tá. Eu pretendo ainda continuar a parte da frente. Eu vou fazer mais ou menos assim. Um, dois, um, dois, três, um. Isso aqui. Então, essa aqui vai ser a nossa entrada. Vamos fazer aqui. Vamos subir isso aqui até o mesmo nível já. Pelo menos a parte da frente. Pelo menos a parte da frente. Pelo menos a parte da frente. Tá aí. Fiz a primeira parte aí mostrando para vocês. Eu vou fazer no decorrer da semana alguns outros vídeos. Não vou mostrar toda a construção. Devo mostrar algum pedacinho que nem eu fiz hoje. Mas eu vou vir aqui gravar um pouquinho cada vez. Mostrando como está o progresso. Mas, está aí. A primeira parte está feita. Espero que vocês tenham gostado. Que continuem acompanhando a evolução do projeto. Eu devo fazer para não ficar muito cansativo um vídeo por semana. Mostrando como andam as obras aqui. Então, vou pedir para vocês que gostarem. Clicarem no gostei. Para ajudar a divulgar. Se tiverem alguma dúvida. Podem fazer. Tem um esqueleto me atirando. Onde é que ele está? Cadê o maldito? Está lá dotuado. Vai aparecer no vídeo. Vai aparecer morrendo. Pronto. Então, cliquem aí no gostei. Vamos ajudar a divulgar. Vamos acompanhar o projeto todo de construção. Acredito que vai ficar bem bacana depois de pronto. É isso aí, gente. Por hoje era isso. Até a próxima. Tchau, tchau. E aí, gente.